O William Oliveira Se leitando o beat face Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê JG Estúdio Produções JG Estúdio Produções Você foi deixando alguém ganhar espaço Me perdeu e passo a passo Eu vou te lembrar Sete cafés da manhã sem nós dois Nosso dia dezesseis Você deixou pra depois Você deixou pra depois Só lembrou no dia vinte e dois Boa noite Virou cada um pro seu lado O clima mais frio que um ar condicionado Tava tudo errado O amor mudou de lugar Tá tarde pra você mudar Se quiser melhorar Melhora pra outra Outra pessoa Cuidado pra não deixar de cuidar Da próxima boca Da próxima boca Do próximo sorriso Se quiser melhorar Melhora pra outra Outra pessoa Cuidado pra outra Cuidado pra outra Cuidado pra não deixar de cuidar Da próxima boca Do próximo sorriso É só um conselho É só um conselho de amigo Não economizar Eu te amo Como fez comigo Sete cafés da manhã sem nós dois Nosso dia dezesseis Você deixou pra depois Você deixou pra depois Só lembrou no dia vinte e dois Boa noite Virou cada um pro seu lado O clima mais frio que um ar condicionado Tava tudo errado Tava tudo errado O amor mudou de lugar Tá tarde pra você mudar Se quiser melhorar Melhora pra outra Outra pessoa Cuidado pra não deixar de cuidar Da próxima boca Da próxima boca Do próximo sorriso Do próximo sorriso Se quiser melhorar Melhora pra outra Outra pessoa Cuidado pra não deixar de cuidar Da próxima boca Da próxima boca Do próximo sorriso É só um conselho de amigo Não economizar Eu te amo Como fez comigo Eu te amo Eu te amo Legenda por Sônia Ruberti